Flutuando Num vazio Sem gravidade Na leveza da trindade Na clareza Da luz Luminosidade E no frio Do eterno coração A queimar Sendo alto Não entendo o meu olhar Busco em volta E você Lá está Como eu Num brilhar Que transcendeu o breu Num beijagem O encontro ateu Num tão santo Pairar Tudo o que se viveu Justo eu Que a ti só me dei por amor Me entreguei até a morte Se se for Mas voltei Pois dela Sem ti não vou Flutuando Num odisseia de vidas E filmes Que se escrevem tão rápido E firmes Qual cascatas que o céu já exibe E no fogo Do amor que é de ti Despertei Por eterno seu nome Chamei Pois te vi ao meu lado Eu sei Flutuando No odisseia de vidas Vidas e filmes Que se escrevem tão rápido E firmes Qual cascatas que o céu já exibe E no fogo Do amor que a ti Despertei Por eterno seu nome Chamei Pois te vi ao meu lado Eu sei 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 Obrigado.